Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 104 de língua portuguesa para o sétimo ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar as regrinhas de ortografia para que a gente tenha mais segurança na escrita de palavras que sejam com C, com cedilha, com S e com dois S. E os objetivos para a nossa aula, então, são conhecer quais são as regrinhas de emprego do S, dois S, do C e do cedilha, utilizar essas regrinhas lá na prática da escrita para vocês escreverem certinhas palavras e que vocês sejam capazes de identificar palavras que estejam incorretamente grafadas e saibam fazer essas correções. Pegue o material para a aula, pegue o caderno de português, lápis, caneta, borracha e assim, anotem mesmo, gente, as regrinhas para utilizar certo o S e dois S, o C e o cedilha, para que quando vocês tiverem dúvidas, vocês tenham essas anotações lá no caderno e consultem para escrever certinho, tá? Então, para começar a compreender essas regrinhas, nós vamos ler um trechinho de um livro chamado Mania de Explicação. Aqui eu deixei a capa do livro para vocês e esse livro, ele conta a história de uma menina que ela tem mania de inventar explicações para tudo, mas as explicações dela são um pouco diferente das explicações que nós vemos no dia a dia. E eu trouxe um trechinho para vocês, para a partir desse trechinho começar a explicar as regrinhas para vocês, tá? Então, de acordo com essa menina, personagem desse livro, felicidade é um agora que não tem pressa nenhuma. Ela definiu felicidade como um agora que não tem pressa nenhuma. Sucesso é quando você faz o que sabe fazer, só que todo mundo percebe. Que legal, né? Lembrança é quando mesmo sem autorização, o seu pensamento reapresenta um capítulo. Lembrança. Exemplo é quando a explicação não vai direto ao assunto. Então, como eu disse para vocês, é nesse livro a protagonista, a personagem principal é uma menina e que ela tem mania de inventar explicações diferentes do que a gente vê no dia a dia, né? No dia a dia, por exemplo, felicidade não é um agora que não tem pressa nenhuma, né? É uma explicação diferente que a autora do livro fez, né? Com base na personagem menina que inventa explicação para tudo, tá? E o que é que nós vamos usar desse trecho no nosso estudo? Nós vamos começar pensando na palavra felicidade e eu peço que vocês pronunciem essa palavra e prestem atenção no som da letra C. Felicidade. Qual é o som do C? S, né? Normalmente, as palavras com C não tem esse som. Tem som de K, né? Casa, por exemplo, né? Cabo, por exemplo, o C tem um som diferente, mas aqui nós vamos a ter no som do C que eu tenho na palavra felicidade, tá? E ao mesmo tempo, vocês vão prestar atenção que esse mesmo som, S, eu vou encontrar nas palavras onde não tem letra C. Por exemplo, pressa, ó, felicidade é o som do C. Pressa é o mesmo som, estão vendo? E aqui eu tenho um C e aqui eu tenho dois S's. Sucesso, olhem só, o S, o C e o dois S's tem o mesmo som do C, tem o mesmo som do C da felicidade. Sabe, só, percebe. Lembrança, cedilha tem o mesmo som, ó, lembrança. Autorização, cedilha tem o mesmo som, pensamento, assunto e explicação, tá? Com essa reflexão de comparar o som do C da palavra felicidade e perceber que esse mesmo som pode ser representado por um dois S's, por um cedilha, por um S só ou um C, nós podemos compreender que muitas vezes o som são os mesmos, mas a escrita é diferente, tá? Isso é uma particularidade da língua portuguesa, é uma característica da nossa língua portuguesa, que o som é o mesmo, mas a representação escrita é diferente. E é por isso que a gente tem tanta dúvida na hora de escrever. E uma coisa que eu quero deixar bem claro pra vocês, eu vou apresentar as regras pra vocês, não com o objetivo de vocês decorarem, vocês conhecerem as regras, anotarem no caderno e que vocês, quando tiverem dúvidas, consultem essas regras e escrevam a palavra certinha. Mas, se vocês tiverem dúvidas e dificuldade na hora de compreender a regra, o que vocês vão fazer pra escrever certinho? Consultar o dicionário, vai lá no dicionário, procura a palavrinha e vê como escreve. Mas, se eu não tenho um dicionário na mão, conhecer as regras, as regularidades, o que é uma regra? É aquilo que é sempre igual, que todo mundo tem que fazer igual, isso é uma regra. Então, na língua portuguesa, a gente tem as regras que determinam o uso de certas letras, em certas situações, sempre igual, isso é uma regularidade. Se eu conheço a regularidade, eu vou saber escrever certo, mesmo sem uso de um dicionário. Então, por isso a importância da gente conhecer essas regularidades, essas regras. Então, a regrinha U. Primeira coisa que nós precisamos entender, que nós já fizemos na prática. Que o mesmo som da letra C, que eu tenho na palavra felicidade, ele pode ser encontrado no cedilha, no S, no X e no Z. Bem como em alguns dígrafos, que são o SC, o SC cedilha, o 2S e o XC. Olha só as palavrinhas. Açaí, é o mesmo som da felicidade, do C da felicidade, né? Sala máxima, é X, mas tem som de C. Perceberam? Infeliz, é Z, mas tem o mesmo som do C da felicidade. Nascer, é um dígrafo, eu tenho duas letras e apenas um som, né? Nós já estudamos. Russo, também é um dígrafo, eu tenho duas letras e um som. Excelente, novamente, duas letras e um som. E percebam que em todas essas palavras, as letrinhas que a prof deixou em destaque, elas têm o mesmo som, tá? Regrinha 2. Nós vamos usar o cedilha nas palavrinhas que são de origem árabe, de origem tupi ou de origem africana. Nem sempre nós vamos saber se a palavra é dessa origem, ou tupi, ou árabe, ou africana. Mas tem algumas palavras que o próprio som vai ajudar você a diferenciar a origem, né? Por exemplo, se eu falo na palavra caissara, eu acredito que vocês vão perceber que é de origem tupi. Então, se eu sei que as palavras de origem tupi, que tem o mesmo som do c na felicidade, escreve com cedilha, eu vou saber que caissara no s é cedilha, não é s, por exemplo. Entenderam? Então, é esse o objetivo de vocês entenderem a origem das regrinhas, que vocês tenham em mente certas regularidades e usem essas regularidades na escrita. Açúcar é de origem árabe, a palavrinha, por isso é com cedilha. Caçula é de origem africana, por isso é com cedilha. Regrinha 3. Nós usamos também o cedilha lá na terminação são, quando o final da palavra é são, mas apenas vai ser cedilha quando se formarem de verbos, quando a palavra originária derivou de um verbo, que terminar esse verbo em ter, em tir, em der ou em mir. Por exemplo, contenção. Vamos imaginar que nós tenhamos visto uma notícia, dito assim, a contenção do óleo derramado no oceano já foi feita. A palavra contenção. Eu não sei se a palavra é com cedilha ou é com s, porque existe o são com s também, não é? Agora, se eu lembrar que contenção é derivado do verbo conter, e os verbos terminados em ter, que formarem palavras com o final são, é com cedilha, eu vou escrever certinho, perceberam? A importância de saber as regularidades, né? Curtição. A palavra curtição derivou do verbo curtir, que terminou em tir, então é com cedilha também. Atenção. É derivado do verbo atender, então é com cedilha. Remissão. É derivado do verbo remir, então é com cedilha. Mas atenção, nós temos também alguns substantivos, palavras que dão nomes para coisas, que são terminados em são, mas que não derivam de verbos, terminados em ter, tir, der ou mir. São as chamadas exceções, né? Toda regra geralmente tem uma e outra exceção. E essa não é para menos, ela também tem a exceção. Porque, por exemplo, a palavra composição é derivada de um verbo, do verbo compor, mas não terminou em ter, tir, der ou mir, né? Derivou do verbo compor que termina em por, mas é com cedilha. Descrição. A professora de português diz assim, Façam uma descrição. É derivado do verbo descrever, mas é com cedilha. Por isso a prof disse para vocês assim, está com dificuldade, não lembra como escreve, não lembra da regra, vai para o dicionário. Porém, conhecer as regras e memorizá-las vai auxiliar vocês na escrita correta dessas palavras. Regrinha 4. Eu vou usar cedilha ou c, nunca s, está vendo? Porque a gente percebeu que o s também tem o mesmo som, né? Então, eu vou usar o c ou cedilha depois dos ditongos. Ei, oi e ou. Então, tem ditongo, depois vai ser s ou cedilha, não c ou cedilha, não s. Por exemplo, oi e oi junto, né? Quando você parar em sílaba, foi, se. Então, é se, não é s. Ouço, de ouvir, oi e oi, oi e oi. Então, é cedilha, nunca s. Então, cedilha ou c, depois desses ditongos. O ei, o oi e o ou. Regrinha 5. Nós usamos o cedilha antes de três vogais. A, o e u. Lembrem assim, sempre pula uma. Eu gosto de fazer esquemas na minha cabeça para eu decorar as regras. Quais são os cinco vogais? A e o u, né? Então, lembre que você vai colocar o cedilha sempre depois do a, do e não. Pula. Do o, do i não. E do u. Por exemplo, por isso que é açúcar. Apesar de ser de origem árabe, se encaixou nessa regrinha também, né? Laço, calça. Veio depois do a, veio depois do a. O cedilha, veio depois do a. O cedilha, bom? Regrinha 6. Usamos a letra c antes das vogais. Ó, as que não estavam aqui em cima, estão aqui embaixo. Entendido? Ó, antes das vogais E e I, vai eu colocar o C agora, não o cedilha. Acima, cetim. E aqui, ó, caso vocês não saibam, eu trouxe para vocês a ilustração do que é um cetim. É esse tipo de tecido aqui, ó. Bem lisinho e brilhante. Geralmente, os laços, né? As fitinhas lá dos pacotes de presente, os laços dos arranjos, dos cabelos das meninas são de cetim. E qual que é a regrinha? O cedilha, antes das vogais A, O e U, pulou o E e o I, né? Pulou duas. As duas que eu pulei aqui em cima, vem para a regra de baixo, que vai usar C e não cedilha. Daí é mais fácil para decorar, né? E a regrinha sete. Quando é que nós usamos o S agora? Eu vou usar o S quando eu tenho um substantivo, uma palavra que dá nome para alguma coisa, mas esse substantivo, ele derivou, ele se formou de um verbo terminado em ter, tir ou der. E o que aconteceu quando eu formei esse substantivo? Essas terminações do verbo sumiram, elas desapareceram, e o S veio depois do N e depois do R. Quanta coisa, né? Vamos ver na prática. Então, vamos pensar na palavra diversão. Certo? Diversão é um substantivo, é um nome de alguma coisa. A diversão foi muito boa. É substantivo, é palavrinha diversão. Certo? Diversão derivou do verbo divertir. Divertir é um verbo, certo? Esse tir sumiu, ó. Eu tirei o tir e no lugar do tiro eu coloquei o são, ó. Entenderam? Aí eu usei S e não mais cedilha. Perceberam? Suspensão, mesma coisa. A suspensão, né? O meu amigo ganhou uma suspensão. Ui, 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 né? O que é pronto? Suspensão. A palavra derivou do verbo suspender. Vejam novamente que o finalzinho der sumiu, né? Desapareceu, ó. Que a profe colocou aqui. As terminações desaparecem. Desapareceu o finalzinho der, que é o final do verbo, ó. Ter, tir ou der. E no lugar dele eu coloquei o são com S. E antes veio um N ou um R. Expansão. A palavra derivou do verbo expandir. Novamente, ó. Eu tirei o finalzinho dir. E no lugar desse finalzinho foi o são com S. E antes veio um N. Regrinha 8. E o dois S's? Quando é que eu utilizo o dois S's, né? Nós usamos no final, no final dos substantivos que são derivados de verbos. Então, formou o substantivo, derivou de um verbo e o final do verbo era ter, tir e der. É dois S's, tá? Olhem só. Sessão. Derivou do verbo ceder. Agressão. Do verbo agredir. Intromissão. Derivou do verbo intrometer. Repercusão. Derivou do verbo repercutir. Compressão. Do verbo comprimir. Apertar, né? Regrinha 9 e última. E essa é muito importante. Se vocês memorizarem essa, já é muito bom na escrita de vocês. Que nós usamos os dois S's entre duas vogais e nunca depois de consoante. Quais são as vogais? A, E, I, O, U, né? Então, o dois S's é entre as vogais. É no meio das vogais. Nunca vocês vão ver uma palavra escrita com dois S's se antes vier uma consoante. Tá? E aqui já vai ajudar vocês a escrever aqui, ó. Olha só. Dois S's veio uma vogal antes. Dois S's veio uma vogal. Dois S's veio uma vogal antes. Dois S's veio uma vogal antes. Dois S's e veio uma vogal antes. Então, jamais vão me pôr cedilha aqui. Entenderam? Uma regra às vezes ajuda a outra, né? Na hora da escrita. Beleza? Aqui, ó. Exemplos disso, né? Passar. Dois S's veio antes de uma vogal. E depois também tem uma vogal. Então, ele tá entre duas vogais, né? Necessidade, ó. Dois S's veio antes de uma vogal. E depois dele tem uma vogal também. Então, ele está entre duas vogais, né? Pássaro, né? Novamente, ó. Vogal e vogal. E dois S's está no meinho. Tranquilo, gente? Pessoal, caso vocês tenham ficado com dúvidas, né? Revejam a aula. Façam as anotações no caderno. Abram também o documento, né? Da nossa aula que vocês têm disponível em PDF lá no Educa Mais. Quem quiser anotar ou imprimir pra ter no caderno. É sempre importante, tá bom? Eu vou finalizando a aula. Agradeço a atenção de vocês. Não esqueçam, né? Façam atividade sobre esse assunto. E a gente se vê numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.